Fala galera, sejam muito bem-vindos ao seu Fabeta Se você, assim como eu, quer ostentar os quadros do Ricardo Milos pelas paredes de Hogwarts Então me acompanha nesse vídeo que eu vou ensinar pra vocês como instalar esse mod, beleza? Primeiramente vocês vão entrar no link que eu deixei na descrição, tá? Vocês vão entrar nesse link, vão criar sua conta E vão vir aqui, vão baixar manualmente o arquivo, ok? Depois de você baixar, você vai vir na pastinha lá Vai descompactar o arquivo, tá? Pode descompactar, você vai vir aqui Vai dar um CTRL C, vai copiar os arquivos, beleza? Depois de copiar, a gente vai vir na Steam A gente vai vir aqui em propriedades Arquivos locais E vamos vir aqui em Explorar E aí a gente já pode fechar, tá? Aí a gente vai vir nessa pasta Phoenix Na pasta Content Na pasta Moves E por fim, na pasta Atlas Antes de vocês colarem o arquivo aqui, é muito importante que vocês façam o backup dessa pasta aqui, ok? Façam o backup da pasta Atlas, vocês copiam ela antes, tá? Aí vocês vão vir e vão colar aqui o arquivo Dá um substituir e ok, tá feito As suas skins já estão lá pra vocês aproveitarem Lembrando que após fazer isso, as skins vão estar disponíveis no jogo Porém, somente nessa parte do mapa, ok? Elas não vão ser encontradas em mais lugar nenhum Entre a torre dos professores e a torre de Grifinória, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Comenta, compartilha E se inscreve no canal pra ajudar a gente, beleza? Valeu, até a próxima!